Começou nesta semana a Missão Chavante, que leva assistência médica e materiais de saúde para aldeias de Mato Grosso. O Ministério da Saúde investiu cerca de 70 milhões de reais na assistência à população indígena. Esforço que também conta com a participação dos militares. Antes de embarcar, os militares foram testados para diagnosticar casos de coronavírus. Depois, seguiram para o estado do Mato Grosso, onde vão atender 9 mil indígenas da etnia Chavante. Na carga, medicamentos, equipamentos de proteção individual e testes para a Covid-19. Ações desse tipo têm sido comuns desde que as Forças Armadas deram início à Operação Covid-19 em abril. O atendimento nas aldeias evita o deslocamento para os grandes centros. 34 mil militares trabalham na missão. Mais de 200 operações já foram feitas. A gente teve a parte de Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, a parte dos índios de Anumami, na Raposa Serra do Sol, a parte em Tirióis e outras estão para vir pela frente. Em outra frente de atuação, foi criado ainda um plano emergencial para enfrentamento à Covid-19. O plano é importante porque ele abarca vários segmentos, bem como a garantia da segurança alimentar, a transferência de renda para os povos indígenas, também foca em ações de saúde, bloqueios sanitários e a garantia dos direitos territoriais e sociais dos povos indígenas brasileiros. O Ministério da Saúde também oferece assistência médica nas aldeias. Os 34 distritos sanitários especiais indígenas existentes no país já receberam mais de 36 mil kits de testes e quase 810 mil itens como álcool em gel, luvas e máscaras. Um investimento de cerca de 70 milhões de reais. Essa doença jamais a gente enfrentou e agora estamos enfrentando. Isso nos deixa muito confiantes no trabalho dos médicos que estão atendendo a gente aqui.